Música Me sinto mais quem for eu ser Eu não tenho o que perder Porque eu sei que me amarás Deu amor a minha casa Deu amor a minha casa Música Usando a morte, o corpo do mar Tua presença a ver em mar O seu amor não falha Deu amor que eu te abençoe a casa Deu amor que eu te abençoe, Deu amor que eu te abençoe Tua presença a ver em mar Se o amor não bate, não lhe dá pra cá Se o resto mesmo vai sempre Se o amor não lutar, se o choro não há dor Se a alegria não tem que levar Se o mar se for vencer, eu tenho de querer Que eu sei que ia mais Se o amor não lutar, se o amor não lutar Se o amor não lutar, se o amor não lutar Tu fazes tudo, o pé para o teu bem Tu fazes tudo, o pé para o teu bem Tu fazes tudo, o pé para o teu bem Tu fazes tudo, o pé para o teu bem Tu fazes tudo, o pé para o teu bem Tu fazes tudo, o pé para o teu bem Tu fazes tudo, o pé para o teu bem Tu fazes tudo, o pé para o teu bem Tu fazes tudo, o pé para o teu bem Porque eu sei que ia mais Teu amor não lutar Com dá pra o teu bem E aí E aí Obrigado.